Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção e que oportunidade de juntos podermos aprender mais de Deus. Na Escola Dominical tem mais de Deus. Estamos muito animados, tem uma grande festa que se aproxima. No final de semana que vem, dia 20 e 21 de maio, nós temos a Conferência Nacional da Educação Cristã e Escola Dominical nos centenários de anticonvenções da Assembleia de Deus em Belém. Vai ser algo, vai ser fogo puro, vai ser algo maravilhoso. Vai ser uma multidão de formandos, multidão de alunos, de professores, buscando conhecer mais a Escola Dominical, o método, o programa Educação Cristã, também em preletores locais, também de fora. Vai ser algo extraordinário. Vai ser... estamos muito numa expectativa de festa. Logo vem a festa da Igreja, logo vem 105 anos fortalecendo a família. Mas antes da festa dos 105 anos fortalecendo a família, da festa da Igreja, nós temos a festa da Escola Dominical. Conferência Nacional Educação Cristã e Escola Dominical, dia 20 e 21 de maio, no centenário centro de convenções, em Belém do Pará. Participe, não falte. Olha, quem perder, vai perder muita coisa. Ela vai ser uma perda irreparável. Nesses dias que se antecedem de festa, eu quero chamar uma matéria que tem tudo a ver com o amor, com o carinho que os nossos alunos têm pela Escola Dominical. A maior conferência de Educação Cristã e Escola Dominical do Brasil. Palestras, cursos, Olimpíada Bíblica e o lançamento da Universidade da Escola Dominical e do Programa de Educação Cristã Continuada para Adolescentes. 20 e 21 de maio de 2016, no centenário centro de convenções da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Informações 3110-2400. Que maravilha. Esta revista que nós estamos estudando neste trimestre, esta fala sobre a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. É um tema do total de 12 temas, além dos extracurriculares. Na conferência, neste próximo final de semana, você vai ter a oportunidade de conhecer o lançamento de um currículo extracurricular. Então vai ser algo maravilhoso. Tem muitas novidades vindo por aí. Tem um programa Educação Cristã Continuada, focado em adolescentes. Também uma revista sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Também uma revista fortalecendo a família, a história centenária da Assembleia de Deus. São muitas novidades que nós vamos ver nesta conferência agora, neste próximo final de semana, dia 20 e 21 de maio. Vai ser algo maravilhoso. Na aula de hoje, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento, nós vamos juntos aprender a lição número 7. Então se você tem sua Bíblia, esse estudo não substitui a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Pegue a sua revista, a sua Bíblia, e juntos nós vamos aprender a lição número 7. Está na página 41, estou pegando a minha aqui, os livros poéticos. Acompanhe comigo o texto áureo, também a verdade prática e a leitura bíblica de hoje. Então a leitura bíblica está em Salmo, Salmo 1, do versículo 1 até o 4. O textuário é o primeiro capítulo, é o primeiro versículo do primeiro Salmo. Diz assim, ó, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Verdade prática, vivamos com sabedoria. Olha só que lindo. E a leitura bíblica, Salmo 1, versículo 1 até o 4. Os ímpios não são assim. Não são, porém, como a palha que o vento dispersa. Acompanhe também o panorama da aula de hoje, o esboço, os escritos poéticos, lição 7. Primeiro tópico, poesia e sabedoria, sabedoria diária, formas, importância. Tópico 2, Jó, provérbios e eclesiastes. Vamos falar um pouquinho sobre Jó, sobre provérbios e sobre eclesiastes. E o tópico 3, salmos e cantares. Salmos, os autores de salmos e também cantares de Salomão. Vamos aprender a importância dos escritos poéticos para as nossas vidas hoje. Continue ligado e no próximo bloco nós voltamos com a aula. Dica do professor. Olá, professor. A dica de hoje é sobre a lição número 7, os escritos poéticos. É uma lição estratégica para você dar um panorama dos seus alunos sobre a riqueza literária que a Bíblia traz para a nossa cultura e para a nossa vida. Além de todos os princípios e valores que a Bíblia nos traz, o texto bíblico é ricamente particip... Ricamente cheio. Ricamente versátil. Tá. Lição 7. Lição 3. Opa. Incrível, né? Como trava, cara. O R. Lição 7. Olá, querido professor. A dica de hoje é sobre a lição 7, os escritos poéticos. Você vai ter a oportunidade de discutir e apresentar para os seus alunos a riqueza literária que a Bíblia tem. E nesse grupo de livros, nós vamos conhecer os cânticos, as poesias, as passagens e a riqueza literária que o povo de Israel desenvolveu no longo da sua história. Aproveite esse momento para os seus alunos conhecerem a estrutura desse pedaço da Bíblia. Peça que eles paginem suas páginas, conheçam os livros, olhem o sumário. Você vai ver salmos, provérbios, os cânticos. Aproveite e veja qual o texto predileto do seu aluno, ou qual dúvida ele tem sobre a natureza literária de algum texto específico. Você tem o apoio da sua revista, dos comentários do professor, para você conseguir dar mais do que um mero conteúdo para o seu aluno, fazer ele amar a Bíblia e saber que Deus fala através da poesia e de tudo que Ele desenvolveu para você. Afinal, estamos estudando a Bíblia que Jesus lia, o Antigo Testamento. Um grande abraço e fique conosco. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Eu sou o pastor Eleri Pogo, sou coordenador da Escola Dominical da Assembleia de Deus em Belém e também coordenador editorial da revista da Escola Dominical. É uma grande honra, uma grande satisfação juntos nós podermos estudar a Bíblia que Jesus lia. Hoje já estamos na lição número 7, os escritos poéticos. Se Jesus leu muito sobre esses escritos poéticos e é o que nós vamos aprender hoje. No esboço da aula de hoje, no panorama da aula de hoje, tópico 1, nós vamos falar sobre poesia e sabedoria. Sabedoria diária, formas e também a importância dos escritos poéticos para as nossas vidas. No tópico 2, vamos falar sobre Jó, provérbios e eclesiastes. E no tópico 3, sobre salmos e cantares. Quem são os autores de salmos e também o que significa cantares de Salomão. Para poder enriquecer mais a aula também, nós temos a participação especial do pastor Jorge Fernandes. É mestre em teologia, coordenador pedagógico do CETAD, o Seminário Teológico da Assembleia de Deus, participou ativamente da equipe editorial desta revista e isso nos permite poder aprofundar ainda mais sobre este importante tema, escritos poéticos do estudo, a Bíblia que Jesus via Antigo Testamento. Pastor Jorge, seja muito bem-vindo. Que satisfação tê-lo aqui, a sua participação é muito especial hoje. Ok, muito prazer, obrigado pelo convite e pelo privilégio de participar desta equipe para a composição desta revista. Maravilha. Como foi essa experiência, pastor, do senhor trabalhar escrevendo ativamente nesta revista? E coordenando também a equipe do CETAD que deu um suporte fantástico para a gente ampliar e atualizar este tema. A participação foi maravilhosa, porque eu já tenho uma experiência larga em escritos acadêmicos, em livros até e a portilhas mais abrangentes. Mas como eu deparei com o texto, uma capacidade de sintetizar todo o Antigo Testamento em uma revista que vai ser acessível a todas as pessoas, qualquer nível de conhecimento, desde o básico até os mais letrados vão ter acesso a este texto. Então, nos deu uma oportunidade maravilhosa, indescritível. Nas suas palavras, o senhor comentou antes, nas suas palavras, uma oportunidade de elevar o conhecimento do povo de Deus, né? Isso mesmo. Então, levando para o povo uma teologia básica, mas também fundamental para o pai, para a mamãe, para a família toda, né? Isso. Essa é a nossa missão na Escola Dominical. Falando sobre os escritos poéticos, né? Quero começar um pouquinho de trás para frente no tópico número um. Qual é a importância de hoje nós estudarmos os escritos poéticos? Qual a importância dos escritos poéticos para nossas vidas? Os escritos poéticos, eles sintetizam a expressão do homem para com a graça de Deus, para com a fé que existe no seu coração e expressar isso a Deus. E todos os escritores poéticos, como Davi e Salomão e outros, expressaram através da literatura poética aquilo que Deus estava, eu diria assim, abundante em seus corações. Por isso a importância desses escritos, que ao mesmo tempo que são poéticos também, têm mensagens muito grandes de sabedoria e de teologia, de profecia. Eles são completos. Os autores que escreveram, né, são pessoas comuns e que estão agora escrevendo o que está em seus corações, seria isso? Exatamente. O exemplo de Davi, por exemplo, ele com o seu rebanho ali no campo, deve ter nesse ambiente composto o Salmo 23, por exemplo. Certo. Uma oração maravilhosa. Então, eu sou pastor aqui de ovelhas, um pecuarista, eu acho esse o nome, né? Estou trabalhando aqui com ovelhas, um pastor de ovelhas, mas tem uma função de alguém maior que pastoreia gente, pessoas. Então, o Senhor, Ele é o meu pastor. É nesse sentido, pastor? Exatamente. E quando se fala na forma, na escrita, a gente ouve falar muito, principalmente pela nossa cultura e pela nossa língua nativa, o português, nós falamos para nós, o livro de poesia está muito, para mim, principalmente, tem que no final ter uma rima. E quando nós lemos, eu acho que, quando nós lemos Salmos, por exemplo, ou qualquer outro dos livros poéticos, ou Jó, que parece quase como uma história, quase como um histórico, não tem rima. Por que ele é poético e não tem rima? Porque a característica literária dos livros hebraicos, da própria literatura hebraica, ela é diferenciada em relação ao que a gente tem hoje de poesia na língua portuguesa. Ela não está atrelada a rimas, mas ela está atrelada a um chamado paralelismo de significativos. Ou seja, são textos, aparentemente em prosa, mas que contêm um paralelo, um paralelo não rítmico na questão da rima, mas um paralelo de consequência dos assuntos, intercâmbio entre os assuntos citados no livro. O de Jó, por exemplo, ele começa, a princípio, com prosa e da partida, e lá do capítulo 2, de antes, ele começa a se tornar uma poesia literal, uma poesia hebraica, que é uma característica própria. Característica própria deste idioma do hebraico. Deste idioma e também do contexto cronológico, do tempo em que foram escritos esses livros, milhares de anos atrás. Um exemplo de paralelismo, nós temos no Salmo 104, no versículo 10, olha só. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Então, isso é um exemplo de paralelismo, é isso? Exatamente, ele faz um intercâmbio, a complementação de frases, não rima, mas tem um significado, um complementa o outro, complementa o outro, esse é o sentido do paralelismo, é um paralelo entre os textos. E voltando agora, então, ao subtópico número 1, quando fala, então, da sabedoria diária, então, isso significa que os escritos poéticos, eles refletem a vida, né? Da pessoa que está escrevendo, né? Nessa, os problemas do dia a dia, as crenças, as filosofias de vida, também as suas atitudes, as suas emoções e os casos, né? Mais extremos, às vezes, de alegria, de adoração, mas também casos mais extremos de dor e alguns casos até de murmuração, né? De lamento, de sofrimento, de colocar para fora aquele que está dentro, de sentimentos até antidepressivos, você, você, às vezes, expressa através da poesia. Eu, às vezes, me deparo numa beca de trabalho, cantando o meu dia a dia, cantando, agradecendo a Deus, ou, às vezes, orando, como se fosse uma melodia saindo dos meus próprios lábios. Muitos escrevem e transformam em músicas, né? Com rima ou sem rima? No caso, com rima, para atender o gênero que é hoje, na contemporânea. Naquele momento hebraico, Davi pegava sua harpa e estava na mesa e dizia, o senhor é meu pastor e não precisava rimar porque o paralelismo do texto complementa um ao outro, né? Então, falando um pouquinho sobre esse salmo, é muito provável também que ele estivesse cantando isso? Com certeza. Cantando. Não somente escrevendo ou declarando, mas ele pode ser uma letra, uma composição que ele está cantando. Exatamente. Tudo indica que ele estaria cantando, né? Inclusive, alguns cantores já gravaram esse salmo musicalmente, assim, essas obras. Maravilha. Então, quem escreveu os salmos passa o que eu passo, passa o que você passa, as emoções, os problemas, o nosso dia a dia. E aí, então, esse grupo de pessoas foi registrado, então, essas poesias, poesias hebraicas com estilo bem peculiar, um estilo bem particular e que enriquecem hoje a Bíblia, pelo que eles passaram e nos ensinam através deles. E também pelos maus exemplos, inclusive, né? Nós não partindo, vendo o que eles erraram, errar, seguir o mesmo caminho, já sabendo que vai dar errado, mas aprendendo a fazer o certo. Também pegando os bons exemplos e aplicando a nossa vida. E os exemplos, né, de engrandecer a alma, engrandecer o espírito, adorando o Senhor, glorificando o Senhor. Se você está aí, às vezes, triste, desanimado, comece a ler salmos, comece a ler cantares, comece a ler provérbios. Quer dizer, são estilos que engrandecem o espírito e você, nesse momento, você também adora o Senhor. Que oportunidade que nós temos de aprender isso na Escola Dominical. Hoje nós estamos estudando a Bíblia que Jesus lia e, em especial, a lição número 7, os escritos poéticos. No próximo bloco, nós vamos tratar, então, falar um pouquinho sobre Jó, provérbios e eclesiastes, e também sobre salmos e cantares e seus autores, e também o que significa cantares de Salomão. Fique ligado e nós voltamos logo. Voltamos, você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos, nós estamos estudando a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. E hoje, lição número 7, escritos poéticos. E temos a participação do pastor Jorge Fernandes, que é coordenador pedagógico do Seminário Teológico da Assembleia de Deus, o CETAD. E estamos aprofundando, falando sobre este assunto de escritos poéticos. Nós já falamos do tópico número 1, poesia e sabedoria, sabedoria diária, formas e também a importância. E agora nós vamos falar um pouquinho de quais são os livros que compõem, então, os livros poéticos, que são Jó, provérbios, eclesiastes, salmos e também cantares. Pastor, já falamos, então, da importância e também como nós devemos aplicar isso para os nossos dias hoje. Mas falando agora um pouquinho do livro, né? Qual é o foco do livro de Jó? O foco do livro de Jó, basicamente, é o sofrimento humano, né? O sofrimento do homem. Aquilo que o homem sofre e ele se vê num momento de muita dificuldade, o livro vai descrever esse processo de sofrimento que atingiu a vida de Jó, a sua família, seus bens, né? E todo aquele colóquio que há entre Jó e os personagens que são descritos no livro. É, então, o próprio sofrimento causado, né? Pelo sofrimento humano causado por Satanás, né? Exatamente. Sofrimento humano causado pelos amigos. Pelos amigos. A visão do próprio sofredor. Sofredor. Mas aí nós terminamos, né? Com o livro de Jó, com a presença, né? Do Salvador. Isso, conforme lá, quase no final do livro, do capítulo 40, ele começa aquela, 39 em diante, ele começa aquela experiência pessoal com Deus e ele expressa isso quando diz que ele sabe que o Redentor dele vive. Apesar de tudo, o Redentor vive. Isso é uma mensagem para a igreja, para nós, que em qualquer momento, em qualquer situação, nós sabemos que Jesus está conosco, que Jesus é o Salvador, que é o nosso Redentor, que ele está vivo, está ao nosso lado em toda situação. É, e que Deus também, de uma certa forma, ele não repara a dor, né? Porque Jó perdeu filhos, perdeu filhas, mas aqueles filhos que ele perdeu, ele perdeu, né? Mas Deus supriu a dor, né? Sua necessidade esteve junto, esse Redentor, esse Salvador. Deu outros filhos, mas esses outros filhos nunca irão substituir aqueles que o Senhor levou. O livro também traz uma mensagem importante de que o crente, e não é um super-homem, ele também passa por dificuldades, mas o Senhor sempre está conosco e é capaz até, é daquilo que você perdeu, como no caso de Jó, de restaurar e restituir em dobro ou mais tudo aquilo que havia sido perdido. Então, essa é a mensagem do livro de Jó, que o sofrimento, quando você está sobre a graça de Deus, não significa que você é imune aos problemas. Certo, claro. Significa que você pode conviver com os problemas e o Senhor está conosco a cada dia para nos sustentar nessa caminhada árdua. E poder terminar, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho a oportunidade. Meus olhos veem, né? A graça do Salvador, né? Do Redentor. Pastor Bogo, eu digo pessoalmente que essas dificuldades da vida, eu já passei por momentos difíceis de saúde. Todo mundo, né? Até de sequestro, uma vez sofreu um sequestro relâmpago e eu vi muito ali a presença de Deus ao meu lado, que me sustentou e eu estou aqui. Maravilha. Agora testemunhando isso. Que também não é um super-homem, né? É um crente, é uma pessoa comum que também tem os seus desafios no dia a dia. E falando de provérbios, qual é o foco do livro de provérbios? É um livro maravilhoso, né? Já é uma literatura voltada para a área da sabedoria, chamada literatura sapiencial, onde através de breves frases, de uma fraseologia impressionante, ele instrui pessoas sobre o dia a dia, sobre... é um livro, por exemplo, que fala muito em sabedoria, né? É a base do livro. Quer ser sábio, leia provérbios. Exatamente. É isso, é por essa linha. Exatamente. E mais, diz um... Provérbios fala literalmente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele está... o autor está dizendo que não... A sabedoria não está só no conhecimento adquirido nas universidades do mundo ou da vida, mas está em estar na presença do Senhor. Está na presença do Senhor. E Eclesiastes, onde está o foco de Eclesiastes? Também uma literatura sapiencial, de sabedoria, onde traz para nós essa mensagem de... Observando o dia a dia, o pregador, no livro de Eclesiastes, comenta a vida, comenta o tempo, comenta situações onde, com a leitura, você se enriquece, tanto de fé quanto de entender qual a vontade de Deus no mundo em que vivemos. É um livro muito contemporâneo, maravilhoso, muito contemporâneo. Maravilha. Ainda nós temos, então, o livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coleção de poesia hebraica. Ali nós temos adoração e também descreve as experiências espirituais do povo de Deus. Pelo menos dois terços dos livros de Salmos têm um autor específico, Asaf, Davi, também os filhos de Coréia, próprio Salomão e até um de Moisés. E outros que não são autor desconhecido. Alguns deles, desses conhecidos, são atribuídos também a Davi. Cantares de Salomão pode ser chamado o seguinte, o Cântico dos Cânticos, porque Salomão escreveu pelo menos mil e cinco cânticos escritos por Salomão. Então, esse Cântico dos Cânticos provavelmente seja o melhor do que Salomão escreveu e foi separado, então, pelos nossos pais na fé, onde compilaram a Bíblia nesse formato que temos hoje, Cântico dos Cânticos. É o melhor Cântico que Salomão escreveu. Que bênção, que oportunidade é a Escola Dominical e juntos nós aprender mais de Deus, aprender a Bíblia que Jesus dizia, Antigo Testamento. Pastor Jorge, muito prazer, muito obrigado por estar aqui. É uma grande honra. Deus continue abençoando o Senhor, abençoando os alunos e professores do CETAD. Obrigado, obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores, os alunos da Escola Dominical. Deus abençoe a todos. Amém. Parabéns, professor, parabéns, aluno. Nos em espírito, juntos, nós vamos estar em um templo, numa classe de Escola Dominical, aprendendo mais de Deus. Na Escola Dominical, tem mais de Deus. A Escola Dominical é um templo, 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 um templo Legenda Adriana Zanotto